Está no estatuto. Quem faz parte dos Alcoólicos Anônimos não pode revelar a identidade. O AA é uma comunidade conhecida mundialmente por receber homens e mulheres que compartilham suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver um problema comum e ajudar outros a se recuperar e aprender a viver com o alcoolismo. São 63 anos de existência e para celebrar a data, uma sessão especial na Casa do Povo reuniu integrantes e parlamentares. A gente compreende também da importância, na verdade, dessas pessoas enfrentarem a questão do álcool, se reconhecerem como usuários de álcool e determinarem que eles vão estar fazendo esse enfrentamento e não mais fazendo uso. Porque não adianta a gente somente pensar na internação e medicação, mas pensar também no que esse indivíduo precisa querer. O proponente da sessão, o deputado Marcelino Galo, além de homenagear os 63 anos do AA da Bahia, fez questão de apontar as propagandas de campanhas que influenciam diretamente o consumo de álcool. Porque o álcool, na verdade, é uma droga, como é a maconha, como é a cocaína, e é estimulada no mercado. Então, o consumismo, isso há estimulado de forma da publicidade, o mercado das drogas, e o custo da recuperação disso não é proporcional aos lucros que se dão às empresas do mercado do álcool. Muito emocionado, este funcionário da casa fez questão de narrar um pouco da história enfrentada por ele, que perdeu para o vício duas pessoas da família. Eu tive uma avó que bebia bastante e eu, sendo garoto, tinha que estar buscando ela nos bares, enquanto outras crianças estavam brincando, com seus brinquedos, com seus amigos, e o meu brinquedo era buscar a minha avó todos os dias, praticamente, na porta dos bares. Era muito triste para mim. Em relação ao seu pai? Meu pai também foi triste. Eu sofri muito com meu pai, meu pai chegava em casa, brigava com minha mãe, quebrava tudo. Não dá para falar mais. Muito triste para mim. Eu acho que agora, nesse momento, tem muitas pessoas também que estão sofrendo nas suas casas, várias pessoas chorando, tentando recuperar seus parentes. É a coisa mais difícil para quem passa por isso. Carlos, que está na comunidade há 24 anos, agradece a oportunidade de contar com a ajuda do AA. É um dia de cada vez, devagar, lentamente, a gente vai se recuperando, até porque a gente tem muitas coisas da vida normal, das pessoas normais, para se resolver. E o alcoolismo por doença, emocional, física, mental, é que determinação fatal, né? Antes de matar, desmoraliza o seu doente. Então, nós encontremos alcoólicos anônimos em 92, através de ajuda de família, e vem dando certo. Então, é assim, diariamente, a gente tem uma manutenção dessa problemática tão séria, né? Temos a questão de anonimato, que é a questão de não aparecer, não é por conta de nós, é por conta da instituição, porque a qualquer momento pode recidir, mas a instituição não. Ela funciona para todos que estão aí na sociedade que queiram.